Vamos falar sobre a debandada que aconteceu no dia de ontem no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. 33 funcionários pediram exoneração dos cargos que ocupavam com menos de duas semanas para a realização das provas, previstas para acontecerem nos dias 21 e 28 de novembro. No pedido de dispensa encaminhado à diretoria do INEP, os servidores justificam a saída pela fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do órgão e também mencionam episódios de assédio moral. Em nota divulgada nesta segunda-feira, a Associação dos Servidores do INEP lamentou profundamente que o Instituto tenha chegado a esse ponto. Entre os demissionários está Camila Leite Freire, que integrava a Coordenação Geral do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Assim como o ENEM, essa prova também está prestes a acontecer. Será aplicada no próximo domingo, 14. Em nota, o Ministério da Educação, o MEC, informou que o cronograma de execução ENEM 2021 está mantido e não será afetado pelos pedidos de exoneração de servidores do INEP. Segundo o órgão, as provas do exame já se encontram com a empresa aplicadora e o Instituto está monitorando a situação para garantir a normalidade de sua execução. A Frente Parlamentar Mista da Educação informou que vai protocolar na Comissão de Educação requerimentos para convocar o presidente do INEP, Danilo Dupas, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para prestarem esclarecimentos sobre o ocorrido e saber o que realmente se passa dentro da instituição que é responsável também pelo Censo de Educação Básica.